Olá alunos, estamos aqui para mais um encontro em geografia, meu nome é Joyce, o nosso tema hoje é bem pertinente, muito interessante, mas antes de começarmos, alguns avisos importantes. Lembrem de executar a atividade, acessem o link número 1, realize a atividade de maneira adequada, envie a atividade para então ter sua presença garantida. Há os demais problemas que podem acontecer, principalmente com alguma resolução ou alguma dúvida, entre em contato com seu professor, ele deve ser a sua ponta de ligação e mais uma pessoa para lhe ajudar. E aquelas atividades e alunos que estão com problemas para acessar as atividades no Classroom, entre em contato com sua escola, ela com certeza lhe ajudará. Agora vamos ao nosso aula de hoje, que vai falar sobre fontes energéticas. Nós vamos fazer uma sequência de análise de fontes energéticas e para dar uma introdução, faremos uma abordagem geral do tema fontes energéticas. Para que isso seja atingido, nós vamos delimitar a importância da energia na atualidade e destacar algumas características ligadas ao tema. Para que isso seja efetivamente atingido, nós devemos resgatar que as fontes energéticas, elas vêm cada vez mais entrando no nosso cotidiano. E a entrada nos últimos séculos, principalmente 19 e 20, ela se deu de maneira muito rápida. E esta rapidez fez com que a gente não percebesse muitas vezes a forma e a quantidade de recursos que foi sendo exaurido no processo. Desta maneira, é interessante a gente entender bem sobre as fontes energéticas e na contínua busca de novas alternativas, porque cada vez mais as tecnologias estão se aprimorando e isso nos mostra uma vantagem para que hajam novas descobertas. Então, vamos fazer um resgate de principais fontes energéticas que temos hoje. Logicamente, a primeira fonte energética, a gente pode fazer um elo, um paralelo. Nós podemos dizer que a primeira fonte, a primeira origem energética que o homem utilizou foi o alimento. Que a partir do momento que ele foi experimentando novos tipos de alimento, ele foi percebendo o resultado no seu corpo, fazendo com que houvesse mais energia ou menos energia para desenvolver determinadas atividades. Assim, o alimento, ele deve ser visto como a principal fonte que nós temos até hoje para o nosso cotidiano. Aqui uma imagem apenas representativa da diversificação que deve estar embutida na cabeça de vocês. Quando falamos em alimento, dentro do cenário brasileiro, nós somos elogiados por causa disso, em termos de mundo, nossa alimentação é bem diversificada. Então, alunos, quanto mais colorido o prato, melhor. Dentro dessa situação, vamos para outras questões. As questões ligadas à energia, passando do alimento, indo para fontes mais específicas e ligadas aos aspectos tecnológicos que nós utilizamos, vem junto com uma série de frases que muito ouvimos na atualidade. Então, frases que eu selecionei. A água é uma energia limpa, o carvão é uma energia suja, cereais dão muita energia, é necessário resolver o problema energético. E aqui uma lâmpadazinha para identificar essa situação de insight de que, puxa, temos que descobrir a solução dos problemas para as fontes energéticas. Então, são frases que diariamente ouvimos, tanto de familiares, amigos e mídia, e que devem ser incansavelmente buscadas no sentido da solução dos principais problemas. Dentro disso, devemos resgatar algo que vocês devem ter visto lá no ensino primário, que é a conceituação de fonte energética. Então, quando nós temos as fontes energéticas, nós temos que observar ela como sendo a palavra origem. Fonte é a origem. Então, onde é que eu tiro essa energia? Então, nós vamos ter dois mecanismos, o mecanismo primário e o mecanismo secundário. No mecanismo primário, é quando você olha literalmente a raiz daquela fonte, o elemento que destina aquela fonte. Então, nós vamos ter o sol, a água, o vento, o gás natural e o petróleo bruto, aquele literalmente tirado do meio ambiente na hora. Depois, este transformado vai ter uma outra fonte. Ele vai ter, então, o petróleo, propriamente dito, já beneficiado, a gasolina, um beneficiamento do petróleo, e a eletricidade proveniente ou do sol, da água, do vento, sendo, então, uma fonte de energia secundária. Além disso, dessa situação do primário e secundário, outro assunto pertinente é você pensar como é que isso se organiza. Então, na cabeça de vocês, temos que ter, literalmente, a situação de que as fontes primárias são as originais, as que dão, literalmente, o start. O start sendo feito, se faz uma energia secundária, e essa energia secundária vai potencializar o quê? Um calor, um aquecimento direto, um motor sendo ligado, uma área sendo iluminada, entre outros elementos que nós vamos ter como uso final a partir dessas duas fontes energéticas. Desta forma, também devemos olhar outro conhecimentozinho, que vocês viram lá atrás, e muito aparece nas frases das nossas questões, que é falar sobre energia renovável e não renovável. Muitas vezes, as pessoas atrelam a palavra renovável como sendo inesgotável, e o não renovável como sendo esgotável. Então, na verdade, o que a gente tem que observar é o movimento cíclico que o nosso planeta sempre faz. Então, na verdade, dentro de uma frase muito famosa, que a gente pode usar, onde fala que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, não existe algo que, literalmente, acabe. Muitas vezes, o que a gente fala mesmo é o resgate com relação ao tempo. Então, uma energia renovável é aquela que se refaz rapidamente, aquela que se reorganiza rapidamente. Já a não renovável é aquela que tem, talvez, um tempo maior para se reconstituir. E isso, dentro da atual situação de consumo em que nós vivemos, é o problema. Porque nós estamos em um movimento muito rápido e muito agressivo, que reflete também na agressividade do consumo. Então, aqui é que se encaixa, no sentido geral que mostra a imagem, a forma como utilizamos as fontes destacadas da atualidade. Dentro disso, vamos identificar alguns exemplos, para ficar mais claro, dos que não são renováveis e que talvez sejam um pouquinho mais demorados, 200 milhões de anos, até 500 ou 600 milhões de anos. O petróleo, o gás natural, o carvão mineral e a energia nuclear, como sendo elementos que demoram muito para nos fornecer energia, no sentido quantitativo da palavra. Já os renováveis, os mais rápidos, para que a gente obtenha essa fonte, nós vamos ter a biomassa, representada aqui por uma planta, pode ser qualquer tipo de planta, a eletricidade baseada a partir da água, a eletricidade baseada a partir do vento, a energia do sol, que tem um tempo de vida médio, mas pode ser utilizada, além da energia geotérmica do interior do planeta, que tem um período ainda longo para a sua utilização. Então, aqui, diferenciamos exatamente a situação de tempo ligado à energia renovável e não renovável. Agora, para fechar esse bloquinho de conceito, vamos fazer uma atividade. Nessa atividade da UDESC adaptada, nós vamos fazer o seguinte. A procura por novas fontes renováveis de energia surge como alternativa importante para superar dois problemas atuais. A escassez de fontes não renováveis de energia, principalmente do petróleo, e a poluição ambiental causada por essas fontes, combustíveis fósseis. Nós vamos fazer o quê? Assinale a alternativa que apresenta um tipo de recurso energético não renovável. Letra A. Biomassa, que são a massa de seres vivos habitantes de uma região. Biogás, na utilização de bactérias na transformação de detritos orgânicos em metano. Letra C. Carvão mineral, extraído da terra pelo processo da mineração. Ou letra D. Energia geotérmica, aproveitamento do calor do interior do planeta Terra. Marque a alternativa. Voltamos rapidinho. Marque a alternativa. Marque a alternativa. Marque a alternativa. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 amarelo, você aproveita o movimento da água e o movimento da água sendo canalizado, ele vai fazendo com que a turbina seja girada. À medida que a água volta, a turbina recebe uma implementação de vento que joga a água e este vento faz com que a água retorne. Este tipo de situação neutraliza um problema da energia das marés, que é a força ligada à subida e à descida da maré, onde antigamente pensava-se em construir aparelhos que fossem modificando junto, se movimentando junto, isso encarecia demais. Desta forma, ficou mais barato e mais acessível. Para finalizar essa parte de fontes, vamos então fazer uma atividadezinha do Enem 2004, bem pertinente sobre isso, onde diz o seguinte, o debate em torno da energia nuclear para a produção de eletricidade permanece atual. Em um encontro internacional para a discussão desse tema, foram colocados os seguintes argumentos, então agora falar sobre energia nuclear. Uma grande vantagem da usina nuclear é o fato de não contribuírem para o aumento do efeito estufa, uma vez que o urânio utilizado como combustível não é queimado, mas sofre um problema. 2. Ainda que sejam raros os acidentes com usinas nucleares, seus efeitos podem ser tão graves que essa alternativa de geração de eletricidade não nos permitem ficar tranquilos. Estes dois itens devem ser analisados e sobre isso deve-se afirmar que. Então, você deve marcar a alternativa correta. Letra A. O primeiro é válido e o segundo não é, já que nunca ocorreram acidentes com usinas nucleares. Letra B. O segundo é válido e o primeiro não é, pois o fato há queima de combustível na geração nuclear de eletricidade. Letra C. O segundo é válido e o primeiro é irrelevante, pois nenhuma forma de gerar eletricidade produz gases do efeito estufa. E letra D. Ambos são válidos por se compararem vantagens e riscos na opção por essa forma de de geração de energia. Façam aí, rapidinho, voltamos já já! Música 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 Olá, voltamos novamente dentro da situação das duas frases, qual a alternativa correta? Música 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 de aspectos positivos e negativos. Na continuação, as fontes não renováveis, que a gente estava vendo apenas exemplos de renováveis. Nós vamos ter algumas bem específicas e conhecidas de vocês. O urânio, que é utilizado principalmente dentro da energia nuclear, como a gente pode puxar a energia nuclear é do núcleo atômico, então, obviamente, metais mais pesados são mais utilizados do que elementos mais leves da tabela periódica. Então, não é necessariamente urânio. Ele é mais utilizado pela facilidade com que vem sendo encontrada jazidas. Nós vamos ter o petróleo, o carvão e o gás natural. Esses elementos que, por queima, vão fazer a produção de energia elétrica. Logicamente, a queima também embute uma nova situação a ser destacada, que é a emissão de poluentes. Na continuação, para ver o elemento da imagem de maneira mais próxima, há algumas imagens que destacam, então, esta possibilidade de energia não renovável tão utilizada. Ela é muito utilizada porque ela fabrica aquela movimentação à base de explosão tão cobiçada e que, durante a Revolução Industrial, fez tanta diferença. Isso concretizou-se à medida que o tempo foi passando e, hoje, é muito difícil a gente ir adaptando novas metodologias ao processo já consolidado. Nessa situação, a gente deve observar que também se pode produzir energia elétrica nessas regiões, nessas formas de fonte. Então, a gente tem que entender, muitas vezes, por causa do atrelamento com a energia hidrelétrica, que a usina nuclear produz energia elétrica também. Como é que funciona uma energia nuclear, basicamente? Então, nós vamos ter um reator, nesse reator vai ocorrer o processo de fissão nuclear, esse processo produz aquecimento, por esta razão, eu tenho que ter uma geração de vapor para resfriar esse processo, que, obviamente, está mexendo com o núcleo atômico. Este núcleo atômico, então, resfriado, vai fazer com que haja movimentação e, dessa movimentação, passa por uma turbina que concentra o potencial atômico do núcleo e, então, passa para o gerador e para, então, a distribuição energética. Mas, revisando a vantagem disso, o tamanho da estrutura gerada, a rapidez com que ela é construída, isso, dentro de um cenário urbano, representa algo positivo. Só que, lógico, a qualificação, a adequação e, principalmente, a tecnologia empregada é altíssima. Então, você deve, literalmente, analisar todo o contexto para ver custo e benefício. Para fechar este periodozinho, vamos fazer agora mais uma atividade, agora, literalmente, sobre o seguinte aspecto. Os recursos energéticos utilizados atualmente podem ser classificados de várias formas, sendo usual a distinção baseada na possibilidade de renovação desses recursos, renováveis e não renováveis, numa escala de tempo compatível com a expectativa de vida do ser humano. Considerando o exposto e o conhecimento sobre o tema abordado, é correto afirmar que Letra A. O carvão mineral é uma fonte de energia renovável, pois a utilização de lenha para sua produção pode ser suprida através de projetos de reflorestamento. B. O gás natural é uma fonte de energia renovável, pois é produzido concomitantemente ao petróleo, através de processos geológicos de duração reduzida, semelhante à escala de tempo humano. Letra C. A biomassa é uma fonte de energia renovável, pois é produzida a partir do refino do petróleo, que é recurso não renovável, mas pode ser reciclado. E letra D. A energia eólica é uma fonte renovável, pois é produzida a partir do movimento do ar, o que o torna inesgotável. Marquem a alternativa correta. Voltamos já já. Marquem a alternativa correta. 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 Tchau, tchau. 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 da água em relação à matéria orgânica do lugar. Então são elementos negativos que a gente pensa como impacto numa usina hidrelétrica. Além disso, também pode termos ter problemas da proliferação sanitária por causa dos reservatórios, além de emissão de gases por causa da matéria orgânica em decomposição. Hoje, basicamente, o que vimos? Vimos a importância do estudo da energia, falamos um pouquinho do histórico, da sua importância também, diferenciamos fontes e executamos também o conceito de fontes renováveis e não renováveis. Espero ter atingido o objetivo com vocês e até o próximo encontro!